Gente, agora vamos ver aqui no Papo Reto, nós vamos ter agora um VTzinho pra mostrar pra você o assunto sobre traição. Dá uma olhada aí. A descoberta de uma traição é capaz de transformar qualquer tipo de relacionamento. Por isso, é importante não cair em estado de negação e encarar os fatos de frente para conseguir resolver a situação. Raiva, mágoa ou desejo de vingança são sentimentos comuns após a descoberta de uma traição, mas é importante não se deixar levar por eles. Para cada ação ou decisão que tomamos em nossa vida, há uma consequência. Pode até parecer clichê, mas somente o tempo é capaz de cessar a dor causada por uma traição, assim como as respostas para todas as perguntas. Por isso, respeite o seu momento e chore o quanto precisar chorar. É fundamental perdoar de verdade e tentar deixar o episódio da traição completamente para trás. Por isso, invista o seu tempo em coisas que fazem bem a você. Pratique atividades físicas, comece um curso novo ou retome amizades antigas. Faça leituras que agreguem positivamente em sua vida. O importante é ocupar o corpo e a mente. Com isso tudo, vem o entendimento e o amadurecimento. E é sobre isso que vamos falar agora no Papo Reto. Muito bem, minha gente. Está aí o assunto, esse assunto aí, gente, traição, ele é bem difícil, mas muito importante, porque pode passar o tempo que for, a traição sempre está muito pertinho da gente. Por isso, eu tenho prazer mais uma vez de quem vai conversar um pouquinho comigo hoje, junto com você, é a minha querida Adriana Severini, que ela já veio aqui no programa, ao vivo, que fala com o padre sempre. Uma grande psicóloga, no qual eu respeito muito, gosto muito dela também. Minha querida Adrianinha, boa tarde, linda. Boa tarde, padre Marcos. Estava com saudade. Eu também, bastante, né? Olha, qualquer dia você vai voltar aqui, ao vivo, quando as coisas derem uma melhoradinha, para a gente poder ver você bem pertinho da gente mais uma vez, ok? Vai ser um prazer. Mas, Adriana, olha só o assunto de hoje, você deve ter visto pelo VT, o assunto hoje é sobre traição. E a traição é algo, assim, que faz parte da história também, desde que o homem se conhece como ser humano, sempre houve e sempre há casos de traições. Então, eu já começo fazendo uma pergunta para você, para que os nossos telespectadores também agora possam entender bem. Adrianinha, dentro da psicologia, a traição, todas as pessoas traem, todas as pessoas são capazes de trair? Conta um pouquinho para a gente. Sim, todas as pessoas, dentro da psicologia, todas as pessoas são capazes de trair, sim. O que a gente precisa é entender que momento é esse e como que a gente pode evitar essa traição. Porque, assim, a gente se compromete com uma pessoa porque a gente quer, porque a gente está apaixonado, porque a gente está amando e resolveu namorar. Então, é entender por que a gente está primeiro namorando com essa pessoa e depois decide ter que se casar com ela e construir uma família. E, assim, sempre tem que ser uma decisão nossa e muito certa, nunca ter aquela precipitação. Porque o que eu tenho visto ultimamente, que às vezes baixa aquela idade de Ah, não, estou ficando muito velho, estou ficando muito velho, a sociedade está cobrando, a minha família está cobrando. Então, eu acho que chegou a hora de casar. Não, não tem hora de casar. Eu posso me casar com 25, 35, 40, 50. Eu tenho que casar quando eu sentir que eu encontrei a pessoa que me faz feliz e que eu faço essa pessoa feliz. Que economicamente nós estamos bem e que a gente pode, sim, construir uma família. Então, assim, nunca nos casar por causa dos outros. Esse já começa um casamento errado. Então, tem mais probabilidade de ter traição e mais probabilidade de ter separação no futuro. Então, nunca vi pelo externo. Então, assim, probabilidade de trair, todos nós temos. Então, a gente precisa primeiro começar certo para que isso não aconteça. Porque se a gente casa pensando naquilo que é exterior, a probabilidade de trair é muito maior. Então, vamos pensar por que eu estou me casando com essa pessoa e entender o que é casamento. Porque quando eu me caso apaixonada ou apaixonado, a gente sabe que a paixão acaba. Ela tem um período de duração que a gente vai... Fala que vai de um ano a dois anos. A paixão é aquela coisa que fala que é mais gostosa. É aquela coisa intensa. Que a gente... É amorosa. Que você tem borboleta no estômago, aquele frio. Você quer ver a pessoa toda hora, a todo momento. Você parece que vai morrer se ficar longe da pessoa. Isso não é amor. Isso é paixão. Aí, quando vem o amor, você estranha. Porque o amor é aquela coisa mais calma, serena. E você tem um baque, porque fala... Hum, não, isso não é amor. Eu deixei de amar. Não. Você está... Aí você está amando. Você deixou de ficar apaixonado. Você está amando. E algumas pessoas não estão emocionalmente maduras para entender isso. Que amor é essa serenidade, essa tranquilidade. Que a pessoa vai trabalhar e você sabe que ela volta. Ela pode viajar, trabalho e você sabe que ela volta. E você não morre porque você fica dois dias sem ver a pessoa. Que você tem essa segurança que ela volta. E algumas pessoas não têm essa maturidade e começam sempre a buscar aquela sensação de paixão contínua. É aí que ocorre o erro e o maior risco de traição. Porque eu começo a buscar aquela sensação de paixão. Então, eu tenho aquele meu relacionamento estável e busco aquela sensação de paixão. De frio na barriga. É verdade. Agora, Adriane, eu vou fazer agora um merchan muito importante. Mas, em seguida, eu já vou entrar com você sobre um outro aspecto de traição. Que além da vida a dois, marido e mulher, casalzinho. Que é muito comum essa traição. Mas existe também a traição entre relações profissionais. Traição entre amigos, traição entre irmãos, traição entre vários elementos onde compõe o ser humano. Como que nós podemos lidar, por exemplo, com a traição diante de amigos, de um local de trabalho onde um colega pode trair o outro por algum... Essa traição, já já eu quero a sua colocação. Eu também vou falar como padre a questão da traição, da onde vem. E você, na psicologia, tenta explicar para a gente como trabalhar essa traição que também acontece além do casal, marido e mulher. Mas de traições diversas, com colega, com locais de trabalho, com pessoas com quem a gente se envolve. Está ok? Já já eu quero a sua participação. É, Adrianinha, hein? É um assunto muito difícil esse da traição, viu, gente? Muito bem. Então, o padre está falando aqui com a Adriana, uma poderosa psicóloga, o padre gosta muito dela. Adrianinha, você colocou muito bem, você deu até já algumas sugestões sobre casais, onde tem que ter alguns cuidados, não se deixar levar pelo tempo, pela idade, porque a possibilidade de traições diante de um erro, de uma carência mal organizada na tua vida, certamente pode te levar a uma traição. Mas, nós também temos, Adriana, muitos outros tipos de traições, de colegas, com amigos, dentro da nossa própria família, com parentes, que às vezes, parentes esses que não é teu marido, mas irmãos, irmãs, tio, tia, negócios de família, não é? No local de emprego. Esse tipo de traição, como você falou, que todo mundo pode trair, elas são muito comuns. Dentro da psicologia, quem é traído dentro da família, no emprego, como que nós podemos trabalhar essas traições, de uma maneira onde a psicologia nos ajuda a ter um amadurecimento maior? A pessoa, ela fica muito afetada, porque, assim, são traições por pessoas que ela nunca imaginava. Porque, normalmente, quem acaba nos traindo, a gente só é traído por quem é próximo nosso. Porque, quando é uma pessoa distante, essa não é traição, porque a gente nunca confia numa pessoa distante. A gente não conta os nossos segredos. Então, assim, só quem é próximo, isso machuca. A gente tem que trabalhar muito, porque a pessoa precisa, nós precisamos confiar nos outros. Então, assim, precisa trabalhar, de novo, a autoestima, porque a nossa autoestima fica muito mexida quando a gente é traído. A gente precisa trabalhar a confiança e a relação com o outro. Então, como voltar a confiar nas outras pessoas? Até que ponto eu posso confiar? E a pessoa traída, ela tem uma... Tanto assim, traição de relacionamento, traição com relação a trabalho, dentro da família. Como confiar? Até que momento eu posso confiar? E onde a culpa foi minha? As pessoas traídas sempre têm a sensação de que eu errei, a culpa foi minha. Fui eu que dei essa brecha para que a outra pessoa pudesse me trair. Então, a gente tem sempre a tendência a achar que a culpa foi minha. E eu vou acabando me punindo cada vez mais. Então, lembrar que quem traiu, você não foi quem é a traída, a pessoa traída. Eu não agi errado. Eu fui com o coração bom, aberto, e eu me dediquei para a pessoa. Eu confiei em você e dei a minha amizade. Eu dei o meu trabalho, eu fui lá, eu me abri. Eu tive uma sociedade porque eu achava que você era uma pessoa boa e que eu podia confiar em você. Então, quem errou foi o outro. Não fui eu que abri meu coração ou dei uma ajuda de trabalho, fiz essa sociedade. Então, eu ia tirar. Porque o outro, a pessoa traída, sempre acha que é ele o culpado. Eu fui bobo, eu fui tonta de confiar em você, eu fui ingênua. E ela cai com mais esse peso, além de ter sofrido a traição, carregar toda essa tristeza de ter sido enganado. Eu ainda carrego mais o peso, porque assim, de novo, as outras pessoas jogam mais esse peso em cima. Olha, você foi boba, Adriana. Você não deveria ter confiado tanto assim na pessoa. Então, eu tenho mais esse peso das outras pessoas. Então, quando você tiver um amigo, um irmão, que foi traído por alguma coisa de trabalho, mesmo dentro da família, nunca julga, nunca culpe essa pessoa, porque ela já está sofrendo pela traição. Auxilie, dê a mão, fala, vem cá, eu vou te ajudar. De que forma que eu posso te ajudar? Vem cá. E não fala, você é boba mesmo. Mas olha aqui... Você confia em todo mundo. Mas, Adrianinha, a gente sabe também, agora também falo como sacerdote, que o mal é o que ocasionou pela fé, falo como padre. Foi pelo mal de Satanás que a traição também entrou. Começou com Adão e Eva, que traiu a Deus, não é? Então, isso veio passando para todos nós. Sabendo que tudo que Deus fez é bom, e Deus não criou o mal, não. Deus não criou o mal. O ser humano foi induzido a fazer o mal. Por isso, a gente sempre tem que lembrar que eu também sou capaz de trair, né? E como que eu gostaria que as pessoas, ao saber que eu traí, como é que eu gostaria de ser entendido? Então, eu penso assim, o perdão, ele é muito importante no mundo espiritual, falando como padre. Clamar muito a oração para que o Espírito Santo tire esse peso de dentro de você. Agora, agora, eu tenho a liberdade de poder confiar com limites, porque uma vez eu já pratiquei com alguém uma circunstância onde me machucou. Eu tenho o direito de ir devagar, eu posso acreditar nela, mas eu preciso ter muito mais cuidado, porque eu sei que essa pessoa tem fraqueza, como eu também tenho. Então, algumas coisas não dá para a gente caminhar juntos na mesma direção. Podemos conviver, mas cada um sabendo do limite do outro. Então, Adrianinha, olha só, eu gostaria muito de falar bastantão com você, porque você é sensacional. Você sabe o quanto eu gosto de você, te respeito muito. Mas nosso tempo aqui, ali, é precioso. Eu estou esperando você aqui, nesse chão da Rede Vida aqui, viu? Você é sensacional. Pode marcar a data que eu irei, com certeza. Ah, vou falar com o Rodolfo aqui já. Rodolfo, já ouviu, hein? A nossa princesa da psicologia. Adrianinha, um beijão para você. Espero que ainda antes do Natal a gente acaba se falando aí, tá bom, minha linda? Se Deus quiser. Beijo, grande padre, para todo mundo. Obrigadão aí pelas palavras. Valeu mesmo. Ô, gente, tá vendo que legal, né? Tchau, tchau. Obrigado.